Olá, estou muito feliz em gravar este vídeo. Eu sou o Roberto, diretor comercial da Procorrer, e estou ansioso para te falar tudo o que você precisa saber sobre este novo tênis ASICS GT 2005. Este é o tênis ASICS que eu gosto de correr. Eu sou um pronador moderado, e este tênis é uma excelente opção. Com um novo desenho da entressola, o Fit System, ele guia a passada do calcanhar, como se fosse um movimento natural, sem esforço. Por que isso é importante? Porque correr é um movimento natural, assim a passada será natural. E correr naturalmente diminui os riscos de lesões, e ninguém gosta de ficar lesionado quando estamos treinando. Outra grande inovação que ajuda os pronadores é o Guidance Trusted System, aqui na sola, e o Dynamic Duo Max System, aqui na entressola. Bem, a essa altura já está claro que a ASICS realmente se preocupa com o suporte e a estabilidade. Se você já vem decorrendo com os modelos anteriores da linha GT 2000, vai sentir pouca diferença, pois este modelo continua ajudando no impulso da passada e um conforto extra do sistema gel. Tecnologias agregadas nos modelos anteriores, agora foram melhoradas, para uma melhor adaptação ao formato e ao conforto. Eu não tenho problema com suor, aqui em Curitiba faz mais frio do que calor, mas eu sei que suor é um problema. Molha os pés, e isso pode até gerar bolha. Neste novo modelo, o colarinho do pé, com um material premium, promete ajudar na transpiração do pé. Um controle de umidade e propriedades antibactericidas também vão eliminar odores indesejáveis. Por último, você vai sentir que este tênis foi feito para você, personalizado. Os ilhóis de amarração foram reposicionados no cabedal, assim dispersa melhor a tensão, dando a sensação de uma meia macia. Este modelo está com um drop de 10 milímetros e peso de 312 gramas no tamanho 40 masculino e 252 gramas no tamanho 36 feminino. Mas a única maneira de você saber se este tênis é bom para você, como ele é bom para mim, é colocar o tênis no pé e correr. E se tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe.